A vacinação contra a covid-19 no Brasil completou um ano nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro. A primeira brasileira a receber a dose de imunizante contra a doença foi a enfermeira Mônica Calazans, funcionária do Hospital das Clínicas, em São Paulo. De lá para cá, segundo dados oficiais, 75% da população brasileira recebeu ao menos uma dose de vacina contra o coronavírus e aproximadamente 7 em cada 10 habitantes do país completaram o esquema vacinal. Além disso, 15% já receberam a dose de reforço do imunizante. Muita gente, no entanto, fica com dúvida em relação às vacinas e recorre ao maior buscador da internet para obter respostas. De acordo com dados do Google, ao longo desses 12 meses de vacinação no país, a pergunta mais realizada foi, pode beber depois da vacina? Muita gente também recorreu ao buscador para solucionar dúvidas em relação aos fabricantes das vacinas. E a segunda pergunta mais feita ao Google neste período foi, qual a melhor vacina? As questões onde tomar vacina, onde tem vacina e quando vou ser vacinado, completam nesta ordem a lista das cinco perguntas relacionadas à imunização contra a covid mais frequentes entre os internautas brasileiros desde janeiro de 2021. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Rádio 2, Milena Abreu. A Rádio 3, Milena Abreu.